Os alimentos que nós ingerimos contém três macronutrientes importantes para a nossa vida e para a construção das nossas células e também para nos dar energia. Dois desses macronutrientes são essenciais para a nossa vida, porque um deles o seu corpo consegue sobreviver sem, que é o carboidrato. Nós temos três macronutrientes importantes, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. Mas nós conseguimos viver sem o carboidrato. Agora, é uma questão aí de saúde. Existem algumas doenças que nós temos nos dias atuais que demandam que você ingira uma quantidade menor, por exemplo, de carboidrato para que você tenha uma saúde melhor, ou seja, para que você consiga reverter ou pelo menos amenizar os problemas de saúde que você está tendo. Mas em tese, esses três macronutrientes são importantíssimos para a nossa vida. A proteína, ela deve essencialmente ser um macronutriente estrutural, ou seja, as nossas células dependem da proteína. Todas as nossas estruturas corporais são formadas a partir de proteína. O carboidrato e também a gordura são macronutrientes energéticos que nós precisamos aí para produzir o ATP, que é a moeda energética do nosso corpo. Esses três macronutrientes, eles estão presentes em todos os alimentos. É claro, cada alimento vai ter um teor maior ou menor desses macronutrientes. Alguns alimentos contêm os três macronutrientes em proporções variadas, outros alimentos em proporções menores de um macronutriente em relação ao outro. Mas em geral, todo alimento contém pelo menos esses três macronutrientes, ou contém esses três macronutrientes importantes para a nossa saúde. Os vegetais, por exemplo, eles possuem uma quantidade baixa de proteína, uma quantidade baixa de gordura e também uma quantidade baixa, no caso aí, de carboidratos. Interessante, né? Porque na verdade, as verduras, principalmente as verduras de folhas e também os legumes, eles são muito importantes no sentido de vitaminas e minerais, e não dos macronutrientes propriamente ditos. Os cereais, a maioria deles tem uma quantidade elevada de carboidratos em relação aos outros macronutrientes. As castanhas, por exemplo, tem uma quantidade mais elevada de gordura em relação aos outros dois macronutrientes. As carnes, bovina, suína ou de aves, elas têm uma quantidade bem maior de proteína do que os outros macronutrientes. Ou seja, todos os alimentos contêm esses macronutrientes importantes para a nossa saúde e para a nossa vida. E agora que eu acabei de entusiasmar você com esse conhecimento, eu gostaria de apresentar para você o curso de Naturopatia Clínica Avançada. Nesse curso, além de aprender várias terapias naturais que você pode realizar em você e na sua família, ou até mesmo fazer disso uma profissão, você vai aprender também disciplinas relacionadas ao que eu acabei de falar para você, que é bioquímica e também a fisiologia humana. Além disso, você vai aprender também patologia. Ou seja, algumas disciplinas que estão presentes em todos os cursos na área da saúde, você vai aprender dentro do curso de Naturopatia Clínica Avançada, que é um curso aí bem curto em relação aos outros cursos na área da saúde. Por quê? Porque ele é um curso de extensão acadêmica, você vai estudar apenas dois anos, 24 meses, e você pode se tornar um terapeuta na área natural. Ou seja, você vai obter conhecimentos para se tornar um terapeuta naturopata, aquele profissional da saúde que trabalha com terapias naturais, com saúde natural. Esse curso é totalmente online, você vai fazer aí da sua casa, no conforto do seu lar, usando aí o seu smartphone, seu tablet, seu computador. As aulas são ao vivo, você vai poder interagir aí com o seu professor, na sala de aula virtual e também com os seus colegas de classe, tá? Esse curso é dois anos. No final dos dois anos, você vai receber o seu certificado de conclusão, emitido por uma faculdade de nível superior, e você poderá trabalhar na área da saúde natural. Isso mesmo, atendendo aí os seus clientes, pacientes, tendo, quem sabe, aí a sua loja de produtos naturais, e ensinando os seus clientes, pacientes, como não ficar doentes, ou também resolvendo vários problemas de saúde, usando métodos naturais, como plantas medicinais, vitaminas, minerais, alimentação, temos a disciplina de dietoterapia e muitas outras disciplinas, inclusive aquelas que eu acabei de falar pra você, que estão em todos os cursos relacionados à saúde das universidades e faculdades, como fisiologia humana, como patologia e também bioquímica, tá? Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar o telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o doutor PHD Naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e você vai se tornar um naturopata, fazendo aí a sua inscrição e começando o quanto antes esse curso, tá? Olha só, é melhor você cuidar da sua saúde agora, ou então você vai ter que arrumar tempo aí pra você cuidar da sua doença no futuro. E isso não é interessante, visto que você prevenir as doenças é mais prático do que você reverter uma doença que já está instalada.